O maior erro da nova geração da juventude é a saque moto, que carro, que casas são ativos, muito para contar, elas são passivos, celular não é ativo, celular é passivo, então tudo aquilo que te tira dinheiro acaba sendo passivo, não é ativo, ativo é aquilo que te dá um retorno financeiro, se você compra a casa para alugar e tiver o retorno do aluguel é um ativo, mas se a casa for sua própria não vai ter esse retorno, então você acaba tendo gasto com imposto, gasto com pintura, com obra e isso passa a ser um passivo, claro que a casa é muito importante, assim como a moto, como o carro, a diferença é quando a pessoa coloca aquilo como um bem maior e na verdade não é, a própria moto, o próprio veículo, ele já é uma coisa que você vê que é passivo, porque é algo que a gente paga imposto o ano todo, é um veículo que não é nosso, a gente paga o imposto para o governo, então se você atrasa um ano, se você fica um ano, dois anos sem pagar, se a polícia te parar, vai levar sua moto, se você tem uma crise financeira, hoje você tem um emprego, é igual o nosso país, está aí todo descontrolado, a gente não sabe como vai ser amanhã, você perde seu emprego, vai ver se tem um filho, alguma coisa que descontrole a sua parte financeira, a sua moto, você comprou por 20, 30 mil, você vai vender ela por 5, 6 mil e olha lá, e se não for fiado ainda, então acho que esse é o erro da molecada, da turma mais nova, ele já acredita muito que, ah, eu tenho a moto, eu sou caro e isso e tal, muito pelo contrário, é melhor você ter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100, 1 milhão de reais na conta, e ter um carro simples, ter uma casa simples, ter uma vida simples, mas ter um controle financeiro forte do que você ter uma moto muito caro, ficar pagando 600, 700, 200 contas de prestação por mês, e quando você chegar e acabar de pagar o seu veículo, não vai estar valendo nada, então é uma onda que muito vão aumentando, galera, então acho que esse é o conselho para os jovens, é tenha cabeça, pensa bem no que é ativo, no que é passivo, no que realmente vale a pena, não que todos os jovens não tenham o sonho de comprar uma moto, comprar um carro, só que existe tempo certo para cada coisa, e se a gente, às vezes, acerece tempo, acaba vivendo uma vida, talvez, de futuro, de miséria, de pobreza, porque muitos não passam disso, galera, um carro, uma moto, depois é dívida, atrás de dívidas, nunca mais você consegue sair, então antes de comprar uma moto, tenta comprar uma vista, tenta ter um controle, sempre tenta guardar um dinheirinho, se tiver que comprar uma motinha mais simples, compre, isso é fácil, daqui a pouco você vai ter a condição de comprar uma moto melhor, mas o que você não pode é tentar ter um padrão de vida muito superior daquela que você tem, se você ganhar mil, você não tem como gastar mil duzentos, mil trezentos, mil quinhentos, dois mil, três mil, apenas ter um controle, tanto controle emocional como financeiro, quando aparecer oportunidade, você vai saber aproveitar, mas não é na correria, desespero, tentar pegar tudo, tipo, ah, dez mil reais, vai ser uma moto por dez mil, vou lá comprar, segura, espera a oportunidade de aparecer, conversa, tenta combinar um preço melhor, tenta esperar o momento certo para comprar, nada, não desespero, resolve, galera, eu acho que é isso aí, galera, moto é um passivo, independentemente, isso não vai te fazer melhor do que ninguém, eu como tenho minha oficina também, eu sei que tem muitas, às vezes os ovos cegas que são caras porque tem uma moto nova, uma moto de segunda mão, etc, a galera, moto é o de menos, às vezes um, sabe quanto custa talvez uma oficina, uma oficina talvez tenham duzentos, duzentos mil de peças de dentro, mas a gente prefere ter a peça do que ter uma moto de dez mil, quinze mil, porque a gente sabe que, não que a gente não tem nossas motos, só que a gente sabe que o mais importante é ter a peça para vender para o cliente, para gerar lucro para a oficina, gerar renda para a oficina, para ser um ativo, não para ser um passivo, a gente quer ganhar dinheiro, tanto com o nosso trabalho, como com as peças, como com tudo que a gente puder ganhar, então essa que é a diferença, todo mundo vai passar por essa fase, os mais nove, depois com o tempo a gente vai aprendendo a ter maturidade, disciplina, visão, e aí você, galera, ter visão de águia é ter um ponto maior na frente, e sempre orar com a cadeia na frente e com tudo, galera, não é uma crítica, é só um ponto de vista diferente, é como a gente vê, a próxima relação, os óbvios hoje vão ser as relações de amanhã, então se puder pegar pelo menos alguma coisa boa, vai fundo, galera, e é isso aí, valeu, fui!